Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui começando mais um vídeo Saindo da escolinha à volta O vídeo anterior ensinei pra vocês como Se troca a marcha no tempo Eu acho que serviu pra algumas pessoas Eu uso as duas maneiras Deixamos a moto ali na escola O pessoal sujou tudo de farinha e de trigo Eu acho, mano Sujaram a moto inteira, tio Pensava que era tinta branca Fiquei louco E o vídeo anterior A câmera ficou mais baixa Através disso Dos ensinamentos que a gente passou pra vocês Mais algumas dicas Então viemos aí na escola Pegar a transferência Tá faltando histórico O vídeo passado deu um pau na Hornet Vocês vão aí observar que foi pau O cara passou de mim Ele passou de mim O farol já tava fechado Eu tava brincando bem antes Ele deixou pra brincar em cima Quase caiu Frangão de moto Deu um alô nele parado no farol Deu um alô nele parado no farol de Ney Tum Mas tudo certo, né? O pessoal Que tava parado no farol lá Os motoboys Deu um alô pra nós Não custa nada, né, tio? Então, oi Saber, às vezes, ver muito chavão Assim, falar Vixe, será que esse cara quer me roubar? Vai saber, né? Tem medo do barulho Tem medo de mim, sei lá Ó, tá acabando a gasolina Tô indo tripiar ainda É, a pilotagem que a gente teve Fizemos 70 km Então, aqui eu vou dar mais uma dica De corredor agora pra vocês Pegando o corredorzinho aqui, ó Eu procuro avisar antes Do que eu passar do nada, entendeu? A minha segurança, né, tio? Minha perna tá em jogo, né? Então Eu prefiro avisar antes Então Eu venho no corredor Prefiro avisar antes Que tô passando Luz a distância da moto Os sliders Que os sliders também O canto apertado também É O dashijota sai muito pra fora Certo? Que isso que eu coloquei aqui Então Pegar nos carros Aí riscar os carros dos caras É foda, né? E com o escapamento O pessoal Escuta você vindo, né? Mesmo com o sonho Você quer nem entrar Você viu? Porque a moto você tem que tá ligado 24 horas, tio Entendeu? Tudo que tem no chão, ó Tem que tá ligado em tudo Que tá acontecendo no trânsito Em tudo Ó o corredor, tá vendo? Vamos avisar antes, ó Ó O cara virou o pneu um pouquinho Eu já sei que ele vai entrar Onde tá que tamo aqui? Vamos lá na autoescola já Pegar nosso histórico O que tá faltando Fogado pra caralho, hein, tiozão Fogado pra caralho, hein, seu cuzão Fogado pra caralho Esse cara da Marabras, hein, tio Entra sem dar seta Sem dar nada Ali é proibido, velho Eu vindo ali E já entrou Você viu? Desculpa aí, pessoal Palavrão Vamos tentar evitar Vamos tentar evitar A falar o máximo possível De palavrões Porque a mãe de vocês Assiste meus vídeos também, né? O pai de vocês A família de vocês Entendeu? Às vezes não Às vezes não dá pra evitar O pessoal acha que a gente é louco Falando sozinho Ó lá, ó Ó lá a regularidade do CT aí, ó Cê viu? Vindo de lá Fez a volta aqui É, nós que tava na moto A gente não A gente toma multa Se a gente fizer isso Tá vendo? Ó, bando de Ó, foda Palavrão E aí, velho Beleza? Presentinha amarela Ai, caramba Porra Ai Desjogado em cima da moto Então, pessoal Essa foi mais uma dica Que eu dei do corredor Que eu sempre aviso antes Tomo muito cuidado com os espelhos Eu uso Às vezes o dedo em cima da Do manete Às vezes pode comer um pouquinho de pastilha Mas eu já tô ligado ali Se um pneuzinho virar O cara vai entrar Se ele virar de novo Pra esquerda Ele não vai entrar Entendeu? Então, mas eu já fico com a mão no manete Já pra Qualquer coisa que haver no corredor A gente mete a mão no freio Ai, ai Vou entrar à esquerda aqui Muito ligeiro no trânsito Tio João, acho que cabelo longo Mas não tem problema Sempre prestando atenção Tá no mesmo, tio João? Prorativo Avisaram, tá vendo? O cara ia atravessar Não foi Avisando o pessoal Que eu tô passando Caralho Ó o palavrão Só eu tô me se acostumando Ainda não falar palavrão Me desculpe Pelo amor de Deus A gente vai ficar totalmente educado E vamos parar a moto Deixa aqui mesmo, tio Será que dá pra rirar aqui? Será que dá pra rirar aqui? Vamos aqui rapidinho pegar o histórico Bom pessoal, espero que valeu as dicas aí pra todos nós Tamo junto Tô na leste dominada Pelo Alan LN1001 É nóis Tchau 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 Tchau